Então, resolvendo essa questão, ele deu pra gente aí um argumento do número complexo, deu pra gente um óbvio desse número complexo, que a gente costuma chamar de Rho, e a gente vai obter esse número complexo na forma algébrica. Bom, o jeito que ele deu pra gente as informações, a gente vai trabalhar com a forma trigonométrica e conviver pra forma algébrica. A forma trigonométrica é dada por Z, que é o número complexo, igual a Rho, Cisθ, o Rho é o módulo, e esse Cisθ aqui é a abrigação de cosseno mais Icθ, tá bom? E a forma algébrica Z igual a A mais B, quer dizer, parte A mais parte mais Nave. Então, vamos começar aqui o problema. Primeira coisa que eu vou fazer ali é transformar o que está em radianos pra graus, tá? 180 graus é o π, já que uma volta completa são 2π, metade 180. Então, no lugar do π, eu vou substituir por 180. E agora a conta aqui, fica a seu critério, eu vou dividir 180 por 6, e depois a gente explicar por 6. Quer dizer, 180 dividido por 6 dá 30, e 30 vezes 5, 150 graus. Então, com isso aqui, fica mais fácil nós localizarmos esse ângulo ali de giro nessa conferência que está desenhada no plano de Arrê-Med-Gauss, com um giro de 150 graus, nada segundo o quadrante. Então, está aqui o rô, linha de 6, o módulo de distância da origem até o afixo, e aquele giro ali é de 150 graus. E pra trabalhar com 150 graus, a gente vai precisar rebater aquilo ali no primeiro quadrante, porque lá tem os ângulos notáveis. Como é que a gente vai fazer isso? Perceba que 150 graus é quase 180 graus, quase meia volta. Voltaram 30 graus, pra dar meia volta. E aí, rebater naquilo aqui no primeiro quadrante, a gente vai precisar de uma geométrica aqui no primeiro quadrante, e as coisas que acontecem aqui no primeiro quadrante, são as mesmas que acontecerão ali no segundo. Então, nessa volta aqui que você deu 150 graus, e aí a gente vai precisar de seno e cosseno, o cosseno de 150, vai ser equivalente ao cosseno de 30, rebater lá pro outro lado. Só temos que ver o sinal. E aí é o seguinte, olha só. No eixo horizontal, que é o nosso eixo lá no plano cartesiano, o eixo X, é o eixo dos cossenos. Então, tudo que acontece pro cosseno, eu vou olhar pro eixo X. Como eu tô no segundo quadrante, aqui a projeção da imagem geométrica, no caso, vai dar um número negativo. Então, no caso, o cosseno de 150, é igual ao cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, só que com o sinal negativo, por conta do quadrante que se encontra. A mesma ideia a gente vai usar pro seno. Quer dizer, o seno de 150 é igual ao seno de 30 graus. E nós vamos olhar ali o quadrante. Ó, rebateu pra cá, o eixo dos senos é o eixo vertical. Aqui em cima, eu só tenho valores positivos. Então, permanece positivo. 150 graus, 30 graus, meio. Pronto, agora eu tenho como escrever, com essas informações, a minha forma trigonométrica, em seguida passar pra forma algébrica. Quer dizer, o número completo na forma trigonométrica é 6, cis, 150. Então, z é igual a 6 vezes, o c aqui de cosseno, 150, nós achamos, menos raiz de 3 sobre 2, mais, agora o seno, meio. I. Simplifica. Esse 6 vai distribuir aqui pra dentro, vai dividir por 2. quando você dividir 6 por 2, vai ficar menos 3, raiz de 3, mais, aqui vai ficar 3i. E essa é a nossa forma algébrica do número complexo, que tá na letra A. Bom, espero que você tenha entendido. Curto e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. e também lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros outros. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Se cuida. Tchauzinho.